A Cunha, menino, rapaz, empreendido dos namorados, Franci Edson tava solteiro, ó, aí foi pra um bazinho, chegou lá do bazinho, começou a olhar, só tinha casal, casal pra lá, casal pra cá, ele olhou pra uma mulher assim, tava solteira, chegou, encostou, disse aí, gatinha, como é o seu nome, né, Júlio Esmara, tá solteiro? Estou, vamos bater um papo aqui, começou a conversar com Júlio Esmara, e aquela conversa vai, conversa vem, ela disse, comecei o nome, Franci Edson, ai que legal, aí começaram a conversar, tomando uma cervejinha, eu disse, e aí, vamos? Eu disse, vamos pra onde? Eu disse, oxe, ele foi pro motel, ela disse, se fazer o que? Eu disse, dá mozinha, motel aí faz o que? Dá mozinha, você me refeite, seu grosso, não sabe nem agradar uma mulher, tem que primeiro jantar, me chama pra jantar, ele disse, agora lascou, se fosse pra jantar, eu chamaria o garçom, não era você não.